Caralho, outra missão eu nem sabia, me enganchei pensando que não era, mercenário livre. Fazer outra missão para o Heitor já que está aqui. Viu? 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 Se for no mesmo lugar de novo, não precisa nem matar o maluco, é tudo morto. Eu só entro lá e pego carne e saio fora. Eu nem vi que tinha um negócio saqueado. Eu acho que é o mesmo lugar, não é? Eu acho que é o mesmo lugar, não é? Hum? Sei lá, agora tu me perdi. Vamos lá. Lá está ele. Não, acho que não é. Não era meu arco. Eles estarão bem alertas aqui. O leão saiu. O leão escapou, gente. Olha lá, o leão vai comer todo mundo. Alguém segura esse bicho! Caralhão. Olha lá, só tapas de qualidade. Nossa, o caramba vai dar um tapinha bom no meu lado. O que é o leão vai comer? Não vai comer nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu treinei para isso. Sobe, 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 sobe que eu vou botar só um tapinha, não tá... Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. 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 Sobe. Sobe, sobe. 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 Aí está você. Já estava achando que você não daria as caras. Você! Olá, Emilco. Quanto tempo. Heitor, o que está acontecendo? Por que está aqui? É claro, ele não contou a você, não é? Então usaram você, colega. Calado! Não vim aqui para te ouvir falar. Vim para te ver morrer. Você me enganou. Você me pediu que o resgatasse só para poder matar ele. Eu não menti. Eu só omiti alguns detalhes, mas nada. Eu o libertei como pediu. Por que matar ele? Eu mesma podia ter dado cabo dele, se era isso que queria. Porque eu tinha que vê-lo. Por quê? Porque ele matou o amor da minha vida. Nós dois tivemos culpa nisso. Mas ela era minha esposa. Sua esposa? Mas se ela morreu, foi porque... O quê? Por que eu peguei vocês? Por que você me atacou? Por que ela tentou nos impedir? Por que nossas espadas mataram ela? De quem é a culpa aqui? Ela morreu por culpa de vocês. E Heitor, eu não sei e nem quero saber por que você estava dormindo com a esposa de alguém. Nós nos amávamos. Seu idiota. Você acha que você era o único? Quando nós tínhamos campanhas, você acha que ela se preocupava com o marido? Nem a gente pensava muito nas mulheres. Não, ela me amava. Ela me disse. Estávamos prontos para fugir juntos. Ela sairia de casa por você, que não tinha nada. Soube que teve que vender sua espada a única coisa que você tinha de valor. Por que ela iria querer um pobre Mistyos? Essa treina eu quero ver. Os dois vão acabar morrendo aqui. Hora de causar uma dorzinha. Morto. Devia morrer também por ter feito isso tudo comigo, né? O seu cara de cu. Mas tudo bem. Você é um cara de cu. Me fez ter todo esse trabalho para querer matar o cara, sendo que não tinha feito nada. Que raiva que eu tenho de dinheiro. Mas a Ofélia, acho que eu já joguei contra ele. O Alcebis, missão mais louca, deve ser dele, né? 37, 34. Não vai dar. Não vai dar não. Até tá, né? Eu acho, mas... Deixa eu fazer um negócio aqui antes de terminar essa missão. A missão que eu entreguei. Onde que é essa missão? Eu não lembro. Eu não lembro que era o templo de alguém. 49, você não tem como matar, não. Caralho, onde que é esse templo? Deixa eu ver pular o seu. Ah, é aqui. É de Artemis. Eu não lembrava quem que era o templo, mas era o templo de alguém. Deixa eu entregar isso aqui. A mulher, hein? Ah, é aqui. O que é isso? O que é o nome dele? Heitor. A força é impotente diante da beleza. Até Heracles sucumbiu ao seu encanto. As suas palavras são tão eficazes comigo quanto suas armas nas feras. E você ainda não viu nada. Cassandra passa o rodo geral. Cassandra passa o rodo geral também. Passadora de feras. É uma alegria vê-la. A pele da costa é de serenéia. Lembro de ficar deslumbrada quando a vida relança entre as árabeis há muito tempo. Foi uma honra caçar um animal tão nobre. Apesar de todo o sofrimento e morte que eu já vi, quando se vê algo tão magnífico quanto isso, me faltam palavras. Ah, Artemis estava certa em trazer você até mim. Você tem um coração guerreiro, mas que é seduzido pela bondade. Vou voltar quando eu tiver mais feles. Caralho, cópias de Pandora! Ah, agora minhas feras domadas têm mais 100% de vida. Aí sim. Aí sim eu posso tomar umas feras. Caralho, que bonita essa armadura. Caralho, essa armadura é bonita, hein? Mas tem outro mercenário aqui perto, hein? Deixa eu ser bem mais forte. Não tem chance. Esse mercenário não me abandona, gente. Sai fora, sai de mim, caralho. Não me abandona. Tá vindo, Junk. Tá vindo, Junk. Tchau, tchau, tchau. Tá vindo, Junk. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.